Ahn a a a a a A ruff team Ei Rava22 É favelado Por isso que a voz toca Na parvela E o DJ que toca ai Tá ligado né É Pink Favela um Vai Pa�fa-ra-ra se essa pato meche a bunda Vai Vai, 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 essa hora tá Vai colocando a mão do chão, vai colocando a mão do chão Balançando o rabão, vai colocando a mão do chão Vai colocando a mão do chão, balançando o rabão Vai colocando a mão do chão, balançando o rabão Balançar no balançar, balançar no balançar, balançar no rabão Vai colocar na mão no chão, vem, 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 vem Com a banda, com a banda, com a banda no pipe Joga, 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 joga com vontade Senta assim, concentra, senta, quicando na vibe Senta assim, concentra, senta Ficando, 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 ficando na vibe Vem, 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 vem Taca no pé atrás Taca, 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 no pé atrás Vem, 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 vem Taca, 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 taca no pé atrás Taca, 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 t Vai, 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 essa hora tá Vai colocando a mão no chão, vai colocando a mão no chão Balançando o rabão, vai colocando a mão no chão